Pediram para fazer a atividade online 4. A seguir temos os gráficos das funções exponenciais F e G definidas por F de X igual a R elevado a X e G de X igual a S de X. Aí vem a primeira pergunta. Sobre S da função G de X, responda. Pessoal, no material de aula que eu coloquei eu dei até a dica para vocês para fazer essa atividade assim que terminar de assistir o vídeo. Se você não assiste o vídeo e não entende o vídeo, vai ter dificuldade nessa atividade, porque eu coloquei justamente baseado na aula, tá certo? Então tem que assistir a aula com atenção, fazer as anotações e depois fazer a atividade. E não é só assistir se você não anota no caderno como se estivesse na aula presencial, não consegue acompanhar. Não é igual assistir um filme. Não é a mesma coisa. Então você tem que parar, pausar o vídeo e anotar, tá certo? Por isso que eu falei, faça assim que terminar de ver o vídeo. Então, vamos lá. Sobre S da função G, responda. Vamos investigar aqui onde está a função G. A função G é essa daqui, ó. E ele quer saber sobre esse S aqui, ok? Pessoal, foi explicado no vídeo o que? Se você tem uma função crescente, tá? Eu tenho uma restrição lá sobre a minha base, tá? E a pergunta é se esse S é maior do que 1 ou se ele está no intervalo entre 0 e 1. Se essa função aqui caracteriza uma função crescente, pessoal, então o S tem que ser maior do que 1. E isso foi explicado lá no vídeo, ok? Aí na 4 ele fala assim, sobre o R da função F de X. Então, a função F de X é essa, o R de X é esse. Essa função, claramente, ela é uma função decrescente. E o que caracteriza uma função decrescente? Se a base tiver no intervalo entre 0 e 1. Somente isso, ok? Aí ele continua aqui, sobre o gráfico F de X. Então, voltando. Sobre o gráfico da F de X. Esse gráfico, pessoal, ela é crescente ou decrescente? Decrescente. Então, só marcar, ok? Próxima. Sobre o gráfico da G de X. Então, o gráfico da G de X, ela vai ser um gráfico de uma função crescente, ok? E aqui vem o seguinte, pra você analisar os pontos. Isso também foi citado lá na aula de... na videoaula. Sobre o gráfico F de X, temos que F de 7 é o quê do F de 3? Você não precisa, pessoal, anotar e procurar aqui aonde tá o F de 3 e onde tá o F de 7 certinho. É só uma noção, tá? Então, eu vou ampliar aqui, ó, só pra você ter uma ideia do que que tá acontecendo. O F de 3, ele tá bem aqui, ó. O F de 7 vai ficar muito pequeno, ó. O F de 7 é esse ponto aqui. Vou puxar pra cá. O que que o F de 3 é do F de 7? Maior ou menor? Ele é maior. Então, o F de 3 é maior. Só que ele tá perguntando o contrário, né? O que que o F de 7 é do F de 3? Ele é menor. Ok? Sobre o gráfico da G de X, temos que G de 5 é o quê do G de 4? G de 5. Olha só, vou tirar esse 2 aqui, porque G de 5 tá lá em cima. Eu vou só pra ter a noção da reta, que foi assim que eu expliquei pra vocês, tá? Ele colocou uma relação aqui. Eu vou colocar aqui, que aqui é o 4 e aqui é o 5. Só pra vocês terem uma noção, tá? Graficamente. O que que o F de 4, que é esse daqui, é do F de 5? O F de 4 é menor do que o F de 5. F de 5 é maior do que o F de 4. No caso da função G, né? Então, aqui é G, pessoal. Só ajustando aqui, então. A gente tá falando da função G. Então, G de 5, G de 4. Então, G de 5 é maior do que G de 4. Então, tá aqui, ó. Maior. Ok? E o que que caracteriza isso, pessoal? O que que caracteriza essa função crescente ou decrescente? A posição do sinal. Tá certo? Foi isso que eu expliquei. Ou seja, se o 5 é maior do que 4, Então, na função crescente, G de 5 também tem que ser maior do que G de 4. E isso foi explicado lá no vídeo. Já na função decrescente, o que que a gente tem? Que o 7, o número 7 lá na reta real, é maior do que o 3, sem dúvida alguma. E o que que tem que acontecer, então, com a função F de 7 em relação ao F de 3? Se essa função, ela é decrescente, pessoal, ela tem que ser menor. Inverte o sinal. E isso foi falado lá no vídeo pra vocês. Traçando os gráficos F e G no mesmo plano cartesiano, em que par ordenado haverá a interseção? No 0 e no 1, ou no 1 e no 0? Ou não haverá interseção? Claro que há interseção e há no 0 e no 1. Foi frisado isso no vídeo, tá? Essas funções aqui, gente, voltando no gráfico, são funções simples. Então, o ponto de interseção vai ser no 0 e no 1. Todos esses gráficos, assim, que não tem soma nem subtração, vai tocar no 0 e no 1. E isso também foi explicado pra vocês lá no vídeo, tá? E vamos lá, a próxima. Aí depois vem a parte de cálculo, né? Vamos ampliar aqui. Entre as sentenças seguintes, identifique a função f de x. Aí eu coloquei o gráfico dela aqui embaixo pra gente tentar entender o que é que vai ser o f de x. Pra descobrir, pessoal, qual é essa função, que é um r elevado a x, eu tenho que substituir os pontos. Quais são os pontos de referência que você tem? Você tem o 0 e 1, que é esse aqui, e você tem também o menos 2 e 2,25. Que são esses pontos que eu vou substituir lá no meu gráfico, ok? Se você substituir o 0 e 1, pessoal, vai dar uma igualdade, tá certo? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, para 0 e 1. Ou seja, esse é o x, esse é o y. Então, vai ficar 1 é igual a r, que eu vou descobrir agora, elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, a gente chega numa igualdade e não dá pra fazer nada. Agora, eu vou substituir o outro, tá? Para, para, menos 2 e 2,25. Então, vai ficar assim, 2,25 é igual a r elevado a menos 2, ok? O que que eu vou fazer com esse expoente aqui, pessoal, negativo? Eu expliquei pra vocês que a gente pode transformar em fração. Então, e vou fazer a mesma coisa com esse número decimal. Vai ficar 225 sobre 100 é igual a 1 sobre r ao quadrado, ok? Então, ele fica positivo, tranquilo? Aí, eu vou puxar pro lado de cá, tá, pessoal? Cálculo. Então, ficou 225 r ao quadrado é igual a 100. Multipliquei em forma de cruz. r ao quadrado é igual a 100 sobre 225. Tirando a raiz de 100 e 225, você vai encontrar 10 e 15, ok? 15 vezes 15, 225. r é igual, dá pra simplificar aqui tudo por 5? Você vai encontrar 2 terços, ok? Então, a gente já descobriu o valor da f. f de x é igual a r de x. Ou seja, f de x é igual a 2 terços elevado a x. E, portanto, nesse item aqui, a gente pode marcar a quarta opção. 2 terços elevado a x, ok? E o último. O último, que é esse daqui, ó. É a mesma ideia, tá? Agora, com g de x. Então, vamos lá. Com g de x, você vai analisar quais são os pares ordenados que você tem. Então, a gente tem esse par ordenado, que é 0 e 1. E a gente tem esse outro par ordenado, que é 2 e 6.25. Então, a nossa g de x é igual a s elevado a x. Como eu disse, substituir o 0 e 1 não vai ajudar em nada nesse caso. Então, já vou substituir o 2 e o 6.25, tá? Então, ficou 6,25 é igual a s elevado a 2, ok? Então, ficou. Se eu tenho que tirar esse quadrado daí, ele vai virar a raiz. Raiz de 625, tá? Aí, pessoal, eu vou transformar em fração. Mas, se você tiver com a calculadora na mão, vai na calculadora, tá? É 625 sobre 100. Transformir o decimal em fração. A raiz de 625 é 25. A raiz de 100 é 10. Vou dividir aqui tudo por 5. Então, eu vou ter 5 meios, ok? Feito isso, pessoal, agora é só substituir lá na função. Então, ficou assim. É g de x é igual a s elevado a x. Então, g de x é igual a 5 meios elevado a x. E agora é só marcar a resposta correta. Ou seja, no caso da g, é opção. Ok? É isso.